A moça que virou telefonista Porque dizia alô como ninguém Agora mora fora do ramal sinal Ocupada demais pra mim E sou apenas mais uma voz do seu ouvido Com coração varrido O que a gente sentiu não tem mais sentido A moça que estudou pra jornalista Perdida na floresta predial Eu lembro ela chegou do interior de trem Pra conhecer o carnaval E acabou comigo Frevando na avenida Morando em minha vida Me fez tatuar um coração no umbigo Um anjo sendo fêmea Espécie quase gêmea E hoje mal atende quando eu ligo A moça foi a primeira da lista Escolhida pelo anúncio do jornal Agora tem convite pra beber champanhe E eu tomando sonrisal Ela ligou de noite Me pediu desculpa Ninguém teve culpa Aconteceu tão natural Amor de carnaval Eu sinto o coração bater comigo Perdido na floresta predial